Salão, salão, queridos! Márcia Schof Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extra-bíblicas ou apócrifas, como, por exemplo, a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever! Lembra que lá na escatologia islâmica nós tínhamos o Mardir, o Dajjal e o Issa, o Jesus islâmico, certo? No judaísmo tem o Ben Yosef, o Mashiach Ben Yosef, o Mashiach Ben David, o Elias que vem antes e depois o sumo sacerdote, o Melquisedeque, que vai trabalhar no templo. Na escatologia bíblica, que é o que eu estou chamando de escatologia cristã, sem interpretação pura, só como está no texto, nós temos todo esse cenário com o Messias guerreiro, que também é um Messias sofredor. Um Messias que espia pecados, que é divino, pelo texto de Daniel, mas que também é guerreiro. O cenário preparado, temos Babilônia, duas bestas, temos um templo em Jerusalém, que será construído conforme nós estudamos. Quantos dias antes do fim? 2.300 dias. 2.300 dias, Daniel 8. Então nós temos do início da semana tribulacional, quanto tempo para o templo ser levantado? Sete a oito meses. Obrigada a algum aluno que se lembra. Ainda na segunda vinda, quais são as guerras que nós precisamos estar atentos? Nós vimos que haverá guerras. Quais são as guerras que nós vemos na palavra, que são sinais dessa movimentação para a ascensão do anticristo e a formação do seu império? Primeiramente nós temos a guerra de Daniel 8, o carneiro versus o bode. Agora muitas pessoas vão me dizer, mas Márcia, essa guerra já não aconteceu lá nos dias de Alexandre o Grande? Depende, o anticristo se levantou nos dias de Alexandre o Grande? Sim ou não? Se o anticristo não se levantou nos dias do Alexandre o Grande, então tem alguma coisa dessa profecia de Daniel 8 que ainda há de se cumprir. Porque em Daniel 8, como resultado da vitória do bode, e o bode tem quase um unicórnio, um chifrão. Esse sim talvez tenha sido o Alexandre o Grande. Esse chifre é quebrado, quatro outros chifres sobem no seu lugar, e do quarto chifre sobe um quinto chifre, que é o pequeno chifre que bate lá com os outros textos de Daniel 7, Daniel 11, Daniel 12 em relação ao anticristo. Então todo esse cenário tem que ser juntado, tem que acontecer tudo de acordo. Se não aconteceu tudo nos dias de Daniel, nos dias de Alexandre o Grande, porque nós não vimos o anticristo subir, ascender ao trono, então nós estamos esperando. E se o anticristo vem da estrutura do bode, nós precisamos tentar entender qual é a estrutura do bode para decifrar esse cenário geopolítico dessa guerra, o que nós fazemos em outros cursos. Hoje, lembrando, só pontuando. É difícil de resistir, mas eu resistirei. Rei do Norte e Rei do Sul. Daniel 11, nós vemos que dessa batalha do Rei do Norte e do Rei do Sul também acende o anticristo. Logo, nós temos Israel no meio, o Rei do Norte e o Rei do Sul guerreando. Da figura do Rei do Norte, sobe o pequeno chifre, o anticristo. Logo, tanto a figura do bode como a figura do Rei do Norte são a mesma estrutura da onde sobe o anticristo, da onde acende, surge o anticristo. Não perca isso de vista quando você estiver ouvindo vídeos por aí, fazendo análises. Quais são as guerras que virão para a desestabilização de Israel? E a gente está vendo um cenário geral, o carneiro da Pérsia com o bode do Ocidente, o Rei do Norte e de Israel. E essa instabilidade geral, mas e Israel? Onde está em tudo isso? Primeiro que Israel está entre a guerra do Rei do Norte com o Rei do Sul. Já tem uma instabilidade aí, seja lá quem forem. Quais são as... A guerra das nações em torno? De Israel, você vai estudar aí o Salmo 83, Zacarias 9 e Sofonias 2. A gente vê todos esses textos em outros cursos. Me desculpem, hoje realmente... Eu estou me segurando, mas é que eu gosto de olhar palavra por palavra e abrir o texto inteiro. E hoje não é o dia disso. Se segura. Eu já nem ponho o slide para não ter tentação. Outra destruição que vai acontecer é a destruição de Gaza, a faixa de Gaza. Existem profecias pontuais a respeito disso. E na Cisjordânia, que é a área de Samaria, Judeia e Samaria bíblicas, são... Hoje é conhecida como Cisjordânia. Há militantes em Judeia e Samaria. E nós vamos ler isso nesses textos de Jeremias, Zacarias, Sofonias e Amós. Não dá para pintar o cenário escatológico sem estudar essas guerras, essas entidades. E lógico, a destruição de Damasco, nós já vimos o início disso, mas ainda tem, ainda existe uma Damasco, ainda existe uma Síria. Talvez não venha mais a existir a região toda ao norte de Israel. Nós não sabemos, mas como normalmente o nome da capital se refere a toda a nação, nós podemos pensar que só a capital Damasco será destruída ou talvez a nação toda por inferência, porque às vezes o texto dá margem para isso. Agora eu quero que a gente não se esqueça de jeito nenhum. Os sinais não são para o arrebatamento, os sinais não são para a tribulação, os sinais todos, todas as dores de parto, elas apontam para a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque é o desfecho do plano da redenção. O plano da redenção começa em Gênesis 3,15 e termina no fim do sétimo milênio. O plano da redenção é a restauração completa de toda a humanidade e de toda a criação, a restauração em que nós voltamos para o jardim do Éden. Nós saímos do Éden com a fusão das dimensões e nós vamos voltar para essa realidade edênica de fusão das dimensões. Os céus vão descer para a terra. Mais uma resposta para o seu questionário. Então os sinais, eles apontam para a volta do Messias que vai restaurar o seu domínio, vai retomar tomar a posse da terra e o seu governo. Porque ele já comprou, ele já pagou o preço, pertence a ele. Agora ele vem para tomar posse e iniciar o seu governo. E tudo isso é plano da redenção. Agora vamos dar uma olhadinha em profecias cristãs contemporâneas. Coisas dos nossos dias dos últimos 20 anos para cá, algumas dos últimos 40 anos, 50 anos para cá, mas está dentro da nossa margem ainda. Coisas que nós temos ouvido nos nossos dias e que Deus tem falado por meio dos seus profetas, certo? Ele falou pelos seus profetas na Bíblia, mas ele continua falando por meio de profetas hoje. E o primeiro que nós vamos ouvir é esse homem bonito. Homem bonito, precisava falar isso, gente? É um homem bonito, não é não? ele orou por mim quando eu morei na Flórida. A minha feita de profecia eu joguei fora esses dias. É um profeta do Senhor e já faleceu. E ele traz uma profecia intitulada A Perfeita Tempestade. Dentro dessa profecia, o início da profecia se dá em 1980 e Deus foi acrescentando ao longo do tempo. Ele começou a compartilhar essa profecia a partir de 2008. E uma das coisas centrais que ele fala é que nós veremos quando a igreja, que essas profecias se cumprirão quando a igreja não for mais a coluna dorsal dos Estados Unidos da América. Ele é americano. A maioria desses caras são americanos. Deus deu muito privilégio, muita benção a eles. Ele tem muitos profetas, graças a Deus. E a gente ouve deles. Aqui no Brasil a gente tem uma carência. Nós temos alguns também, eu só preciso ouvi-los. Mas essas profecias que ele recebe aqui, elas virão quando a igreja não for mais a coluna dorsal dos Estados Unidos. Hoje, nos Estados Unidos, eu não sei nem se tem coluna dorsal. O trem está meio que sem coluna. Enfim, são cinco elementos, peraí, eu passei mas eu não falei, né? São cinco elementos dessa perfeita tempestade. Religião, política, economia, guerra e eventos geofísicos. e Deus traz para ele como se fossem manchetes no jornal. Ele vê as manchetes, de repente ele está andando na rua, faz alguma coisa, está orando, pá, uma manchete de jornal, corre lá e anota. São a respeito, e esses elementos dizem respeito a eventos prévios à tribulação, ou seja, não está falando do tempo da tribulação ainda, virão em rápidas e sucessivas ondas de diferentes intensidades, tipo dor de parto, mas ainda não na tribulação. Eles serão entrelaçados, então ele vê uma política, depois ele vê uma guerra, depois ele vê uma economia, é tudo meio que emaranhado, não tem uma ordem, são coisas que vão acontecer simultaneamente, e eles são tanto nacionais para ele lá, americano, Estados Unidos, como internacionais. Que eventos são esses? Quais são essas manchetes? A primeira delas, grande demais, ele viu assim, escrito no jornal, grande demais para falhar, falha. pressão, embaixo o subtítulo, pressão para estabelecer o banco das nações. Então, haverá uma pressão, não só para ter uma organização de Nações Unidas, mas um banco que seja liderado, governado, não sei, mas que seja algo globalizado. Outra manchete, decadência na América. já estamos vendo, mas para virar manchete de jornal, vai piorar. O subtítulo, a infraestrutura da América está além do reparo e ele via estradas, ferrovias, estruturas físicas, prédios, decadentes, precisando de reforma, de restauração e a nação caindo aos pedaços. Próxima manchete. ascensão e queda dos partidos políticos. Lá eles têm os dois principais, republicanos e democratas. Aqui a gente tem um monte, mas precisa de uma terceira via ainda. É porque sempre tem só dois ali, a esquerda e a direita. Agora tem uma direita, porque antigamente não tinha, era esquerda e esquerda. Esquerda e outra esquerda. e o subtítulo novo terceiro partido ganha terreno. Ou seja, para eles saírem do modus operandi democratas e republicanos é porque realmente eles já não têm fé em mais ninguém. E para eles conseguirem votos para uma terceira via é porque a coisa está bem ruim. assim. Próximo, Monumento de Washington tomba mais. Eu não achei nada sobre o monumento de Washington, se ele está rachando, se ele tombou, se ele teve algum terremoto que rachou ele. Eu ouvi falar alguma coisa, mas não vi, depois se alguém souber me fala. Por causa de um terremoto, não foi? Eu acho que no mesmo abalo aconteceu alguma coisa com o monumento. então se ele está meio tombado, ele vai tombar ainda mais, essa é a manchete, e os reparos estão atrasados novamente. Esse em vermelho, grande divisão, esse é o ponto em que nós vamos ver algo realmente terrível acontecer nos Estados Unidos. Nós já vimos lá nas eclipses, lembra? Era a eclipse, o eclipse, o Jesus, por que eu sempre misturo isso? nos eclipses de 2021, não, 2024, era, né? Sete anos entre eles, 2017, 2024, que fazem um X nos Estados Unidos. Nós vimos um slide em algum seminário, acho que os sinais mesmo. E a grande divisão, o novo normal do Rio Mississipi, porque vai acontecer um terremoto que vai fazer com que toda essa região do Rio Mississipi, lembra que eu mostrei para vocês o mapa do Rio Mississipi e tudo mais? Se não mostrei, vou mostrar aqui, porque eu me lembro, está em algum lugar. Eu acho que está aqui. E muda toda a geografia e a topologia da topografia da região, por causa desse enorme terremoto. Depois a gente vai ver um outro momento, por que acontece essa grande divisão? Próxima manchete, protestos em Washington, DC, continuam. Já teve vários, mas acho que isso vai ser uma coisa continuada. Outra manchete, Chicago em tumultos armados, já aconteceu um pouco durante a pandemia. Número de mortes aumenta, não sei se vai ter outro, se era esse mesmo ou se vai piorar. Onde está a Marinha? Por que não antecipamos isso? Vai acontecer alguma coisa, não sei se um ataque terrorista ou um aremoto ou um tsunami e a população vai perguntar, raios, como é que a gente não ficou sabendo disso? O que aconteceu? Onde está a Marinha? E a última aqui, pressão por uma nova América unida. Ou seja, haverá uma pressão, não sei se internacional, dentre essas nações ou de fora, para que haja uma nova entidade. Assim como eles querem fazer os comunistas aqui na América do Sul, juntar tudo no comunismo, vai haver essa mesma pressão lá nos Estados Unidos para que haja uma nova América unida entre Canadá, México e Estados Unidos. E na manchete ele via isso, Canadá, México, Estados Unidos, em conversações. Mais manchetes. Olha que interessante, GPS perde o seu GPS. O GPS funciona porque nós temos um norte e nós temos um centro. Não sei nem como é que explica isso, mas a gente tem um norte e o norte está mudando. Eu acho que eu tenho um slide aqui sobre isso também. Quanto tempo até sabermos onde estamos? Ou seja, os nossos GPS vão parar de funcionar direito, vai mandar todo mundo para o lugar errado porque a Terra vai mudar em alguma coisa, o norte vai mudar e o nosso GPS vai precisar de um reajuste e a gente vai ficar esperando. E a manchete vai dizer isso, que o GPS perde o seu GPS. Três aviões derrubados pelo tsunami solar. É capaz que esse terremoto de tão grande mexa com muita coisa, mas isso aqui também pode ser que mexa com isso. Três aviões são derrubados pelo tsunami solar. A busca continua pelos aviões. Eu não sei o que é um tsunami solar, eu sei o que é uma tempestade solar, talvez tenha sido tão forte, tão forte que chegou aqui na Terra com algo que acabou com os instrumentos desses aviões ou sei lá, mas nós nunca vimos nada disso antes, aguardamos essas manchetes. Próxima, vulcão entra em erupção perto de Tóquio. Dizem que está extinto, que está dormindo, mas no que ele viu, que o Senhor mostrou para ele, sete milhões de mortos, uau! Um milhão de desaparecidos. Então, Monte Fuji vai acordar e se você conhece alguém no Japão, não custa compartilhar a informação para que eles possam orar e saber se devem sair de lá ou não. o Espírito Santo é que vai dizer se as pessoas conhecem o Espírito Santo. Se não conhecem, oremos para que, de alguma outra maneira, eles despertem e levantem a campanha, se for o caso. Se não, que se convertam antes. Terror no Réveillon, mais um antes. Túneis da cidade fechados após bomba. Nos Estados Unidos, alguma cidade vai ter uma bomba num túnel e os túneis vão ser fechados. terror no Réveillon. Fora com o novo, entra com o velho. Não sei o que pode ser isso, mas um ataque terrorista no Réveillon. Recorde no número de cidades com toque de recolher por protestos violentos. Nós vimos um toque de recolher em Chicago, se não me engano, e em Seattle durante a pandemia. Toque de recolher nós tivemos aqui durante a pandemia, mas não por violência. Aqui, lá nos Estados Unidos, de acordo com essa manchete, muitas cidades. Será que por causa desses desastres as pessoas vão ter fome, vão ter sede e a violência vai porque eles não têm o que comer, não têm o que beber, não têm o que fazer e a violência, quando a pessoa está desesperada, ela faz coisas que não faria normalmente. E talvez várias cidades nos Estados Unidos tenham de ser fechadas com toque de recolher por causa disso. Não sabemos, mas pode ser. Próximo, lei marcial será prorrogada por mais 30 dias. Agora, isso realmente é inusitado. Cogita-se muito nos nossos dias em vários lugares, por causa da pandemia, teve, mas lei marcial mesmo ainda não teve. Cogita-se que ela vai existir, a profecia diz que ela vai existir e que ela não só existirá, como ela será prorrogada. Exército reduz efetivo. Que sentido que tem isso? No meio de tudo isso de desastre, quando você precisa do exército, você reduz o efetivo? Mas hoje, nos Estados Unidos, você vê um enfraquecimento das forças armadas que é necessário para que os Estados Unidos não possam se defender e não possam avançar como uma grande potência que são. Então faz sentido dentro do que nós vemos acontecendo nos nossos dias. Desastre nuclear no fundo do mar. Onde estão os nucleares, os submarinos nucleares? No fundo do mar. Se acontecer algum acidente, pode ser de um submarino? Pode. Já aconteceu algum? Eu acho que já. Mas não sei se foi depois dessa profecia, se foi antes. Não tem ordem essas profecias, então, I don't know. Mas ele disse que começariam quando mesmo? Quando a igreja não for mais a coluna dorsal dos Estados Unidos. Já está na hora. Penúltimo, desastre nuclear, já foi o último, aumento da temperatura do oceano se alastra. Milhões de peixes morrem. A gente vê isso toda hora porque é uma notícia tão alarmista. Bateu recorde de frio, depois bateu recorde de quente, depois morreu de frio, depois morreu de calor, depois... Gente, onde? Lá na Rússia, eles estavam, alarmaram lá em 2020 porque o mar do Ártico demorou muito para congelar. No ano seguinte, o congelamento veio antes, ficou todo mundo preso no meio do gelo. Quer dizer, que não estava esquentando, está enlouquecido. Pode chamar de clima, então. Vamos chamar de problemas do clima, desarranjo climático, mas aquecimento não dá mais para pensar nisso. Mas eu gostei da palavra desarranjo porque lembra de arreia. A coisa vai ser tão ruim que desequilíbrio é pouco. Mais algumas... Olha quantas manchetes. É interessante porque a gente sabe que os profetas estão nos dando sinais para nós nos prepararmos. Para isso servem os sinais. Praga dos grãos, entendo cereais, aumenta. Já tivemos várias pragas de grãos, mas... talvez tenha sido manchete de jornal. Mas... seca continua fazendo aumentar a oração. Eu gostei dessa. O povo vai passar fome por causa de secas nos Estados Unidos. Mas isso vai botar o povo de joelhos. O que é excelente porque parte do avivamento dos últimos dias tem a ver com a multiplicação dos alimentos. Tem a ver com sinais, milagres e maravilhas. Então, tudo isso de ruim vai acontecer, mas nós vemos Deus mostrando que a igreja vai se levantar. E haverá uma grande colheita de fato porque quando o povo passa por aperto ou corre de Deus pra bem longe ou corre bem pra perto. E quem correr pra perto vai ser muito bem servido, vai receber o que precisa receber do Senhor, a salvação. Terceiro ponto aí, NFL, que é a liga de basquete profissional, adia todos os jogos até que a resposta seja encontrada. Alguma coisa vai acontecer, assassinato, roubalheira, corrupção, sei lá, mas vai cancelar tudo até eles encontrarem uma resposta. Próxima, Deus joga softball, a gente conhece melhor o beisebol, né? Granizo do tamanho de bolas de softball destrói milhares de casas e automóveis. Já vimos algumas dessas com vídeos pela internet também. Mas não com esse título, eu não vi nenhuma perguntando se Deus joga softball, porque aí já está também botando a culpa em Deus, que Deus é ruim, que tacou um monte de bola na cabeça do povo, né? Polo Norte, agora, é no norte da Rússia. O Polo realmente está andando. Eu fui olhar, ele está andando em direção à Rússia. Tem uma foto aqui em algum lugar. Acho que é a próxima. Ataque cibernético paralisa a rede elétrica. Está fácil. A gente já está esperando um desastre desses faz tempo. E quando vier, vai ser catastrófico. Porque são escolas, hospitais, tudo que funciona de saúde depende totalmente da rede elétrica hoje. Se algum hospital tiver uma salinha com coisas antigas que não estão plugadas numa tomada, será a salvação desse hospital. porque quando vierem ataques cibernéticos para paralisar a energia elétrica, vai parar tudo. Não se compra mais nada, não se paga mais nada, porque ninguém mais tem dinheiro. É tudo na maquininha do cartão que não funciona sem energia elétrica. Porque a internet não funciona sem energia elétrica. Então, já vai perguntando para o senhor como é que você vai guardar um dinheirinho aí para você ter espécie na mão quando essas coisas começarem a acontecer. Que o Espírito Santo te fale. Se der tempo, você compra a sua fazenda e vai. Mas se você não se mover logo, você vai ficar sem. Então, prepare-se com o que você tem hoje. Como é que você vai comer? Pode estocar papel higiênico. Eu te dou permissão para isso, porque sem higiene aumentam as doenças. E nós precisamos ter... A gente não vem da idade média. Todo mundo aqui tem uma privada que funciona com energia elétrica. Porque lá atrás, na geradora, não, na... Como é que chama o lugar da água lá? Não. Na usina. Onde manda a água para a sua casa. A água que sai da sua casa precisa de energia elétrica. Se acabar a energia elétrica lá na usina, na bomba, sei lá onde, ela nem sobe para a sua casa no seu prédio e ela nem sai de lá e chega aqui e nem o seu esgoto vai para lugar nenhum. Então, nós precisamos ter alternativas e perguntar para o Espírito Santo. De repente, a gente nem vai estar aqui, vai morrer no primeiro terremoto e boa, né? Mas se tiver, Deus vai dar uma estratégia. Pensem nessas coisas. O subtítulo, colapsos múltiplos com esforços de reinicialização. Eles vão tentar. Próxima, mais explosões em Tel Aviv. Esses dias, teve um alarme lá em Tel Aviv que o pessoal de Gaza começou a jogar foguete lá de novo. Mais vestígios radioativos são encontrados. Então, alguma coisa a mais eles vão botar nos mísseis em algum momento no futuro. Política e confiança no novo oxímoro. O oxímoro é uma contradição de termos. Então, política e confiança na nova contradição de termos. seja lá o que for. Não sabemos o que vai ser essa contradição. Que outras armas secretas Israel tem? Israel jogou todas as suas cartas? Interessante. Estaria no passado falando desse sistema que acaba com os mísseis que são lançados? Ou está falando de uma arma do futuro, tipo laser que eles estão desenvolvendo agora, mas que eles precisam ter um monte? porque ela é de curto alcance. Então, tem que ter um monte em tudo quanto é lugar e aí com o laser eles destroem a bomba antes dela chegar, o míssel, o catuxa, o rocket antes dele chegar no chão. Mas, algumas armas secretas vão ser reveladas pelo uso. Perda de identidade. O preço de se pertencer à nova comunidade europeia. Preste atenção. Nova comunidade europeia. Nós vemos uma reformatação da Europa e é possível que a União Europeia como ela existe hoje seja desmontada e aconteça uma nova entidade chamada nova comunidade europeia ou alguma coisa do gênero. Muito bem. GPS. O GPS em 94, perdão, em 1831, em 1904, foi andando, foi andando. 94, 2001, 2017, ele está indo, pensa que aqui é o Canadá, ele está indo por cima do globo, vai chegar na Rússia do outro lado, atravessando o Ártico. Tipo isso, ele estava de lado. Então, aqui a gente está no Canadá, o Brasil está lá embaixo, no sul, ele está andando por cima do Ártico para chegar lá na Rússia, onde ele está já em 2020. Agora, se isso, se os nossos GPS usam isso na navegação, conforme isso vai mudando, eu não sei se eles fazem ajustes constantes, eu não sei como funciona, não deu tempo de pesquisar isso, eu deixo para os universitários me ajudarem e me mandarem as matérias depois. Ah, é, está na verra? doeu, né? Essa doeu. Mais algumas manchetes. Soluções radicais provocam ondas de choque. Soluções radicais provocam ondas de choque. E o subtítulo, a administração diz, ficamos sem respostas. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer, tiveram que tomar algumas decisões bem fora do normal e ninguém vai saber responder nada. Israel diz que se mísseis atingirem Jerusalém, Meca será atingida em poucos minutos. Ainda bem que a câmera só aponta para mim aqui. ou seja, vai haver uma ameaça mais real e isso vai sair na notícia do jornal. Que se chegar alguma coisa em Jerusalém, vai chegar em Meca também. Isso é um problema porque abala o relacionamento entre Arábia Saudita e Israel que no momento está ok, está bonzinho. então isso é algo que está por vir ainda não, pelo menos eu não me lembro nunca de ter visto esse tipo de manchete, mas, ameaças são ameaças, então elas podem ser livremente, o Islã vive, o Irã vive jogando ameaças nas suas manchetes. Próximo, recordes de altas temperaturas, recordes, porque não tem acento, desculpa, recordes de altas temperaturas acompanham seca recorde, recorde, tem acento? Ou eu falo em português, inglesado, inglesado português. Varrida para o sul, então altas temperaturas, seca e tudo vem vindo para o sul, para o sul dos Estados Unidos. Ok? A gente está nos Estados Unidos, eu acho, não discrimina aqui, mas as temperaturas vão aumentar muito. Na Europa, a gente está, eles estão fritando lá agora, são altas temperaturas, recorde mesmo. Não sei se saiu alguma manchete assim. Demanda por sementes clássicas disparam. Eu fui dar uma pesquisada, a semente clássica é o oposto de uma semente geneticamente modificada, então ela não é transgênica. Alguma coisa vai acontecer com o transgênico que o povo vai sair com uma demanda desesperada para comprar a semente normal, pura, antiga. pânico dos derivados, e aqui depende de quem entende da linguagem econômica, eu achei derivados e achei derivativos, ambos dentro da economia. Pânico dos derivados ou derivativos atinge mercados globais. Os preços dos alimentos lideram os crescentes problemas de inflação no país. Cisco, Coe e Kraft consideram guardas em caminhões de entrega, ou seja, a instabilidade vai estar tão ruim, eu nem pesquisei essas empresas nem nada, mas quando o alimento chegar a ocupar 40% do orçamento familiar, a coisa vai estar tão ruim para os americanos que o roubo, o assalto aos caminhões vai aumentar muito. E as empresas que normalmente não tinham de ter segurança no caminhão, vão ter de colocar a segurança no caminhão. Próximo. Grandes regulamentações atingem pequenos bancos. Já está chegando, os bancos já são bem, já são um horror para nós, mas já tem muita regulamentação também aqui. É tudo para falir o pequeno produtor, o pequeno comerciante, o pequeno tudo, para que os grandes apenas que são controlados pelo Estado possam prevalecer e permanecer. Penúltimo. Mercados de crédito congelam. Você ia pegar um empréstimo em algum lugar? Corre, meu filho, mas isso é lá, vai saber como vai estar aqui. E o último, a nova face de Robin Hood. Arrastões relâmpagos saqueiam bairros ricos. Vamos fazer um arrastão, junta a galera lá e sai todo mundo entrando nas casas e invadindo. Aqui é mais difícil porque a casa do rico tem uma muralha impenetrável com guarda, arame farpado, arma e tudo. Lá não. Lá os bairros ricos, dependendo da cidade, é tudo aberto. É tudo murinho baixo, às vezes só o gramado vai direto para a porta, não tem muro. Ui, tem mais. Vamos às profecias internacionais. Tsunami, aqui continua nacional, tsunami atingirá ambas as costas dos Estados Unidos, Nova York e Los Angeles. O colapso da América virá pouco tempo ou semanas depois do colapso do euro. Então haverá um colapso do euro e em seguida um colapso do dólar ou da América. A gente já sabe que o dólar já está colapsando, já começou a transição das moedas, eu não sei se isso pode levar meses ou anos, mas a gente já sabe que está. O plano é esse, o plano Illuminati, agenda satanista é esse. E outra moeda surgirá para substituir o euro. Que moeda será essa? Mas se surgir uma nova União Europeia, uma nova comunidade europeia, é de se esperar que haja uma nova moeda também. não sei. Quebra do Swift. É uma moeda? Mas é uma moeda. Só vai ter ela. Não sei. Em Rosinha, a moeda chinesa se tornará a moeda global com lastro no ouro. Faz tempo já que a China não para de comprar todo o ouro do mundo. Está tudo nos cofres dele. O nosso aqui teve uma... Não sei, acho que eu estava na Nova Zelândia quando eu fiquei sabendo que sumiu um monte do nosso ouro num carregamento não sei do que de um navio. O que era? Vocês lembram? Como aconteceu isso? Como aconteceu isso? Quer dizer, o dinheiro que nós temos no banco não tem lastro mais em ouro em muitas nações. Isso é um problema. Porque na hora de vamos pagar, vamos ver o que você tem e o que você não tem, quando alguém vier bater na porta e cobrar, cadê meu valor em ouro? Não tenho lastro em ouro. A União Europeia será condensada. Olha, mais um aqui sobre a mudança da União Europeia. Haverá uma consolidação de nações da velha Europa e menos países mediterrâneos que são os que dão trabalho porque estão sempre devedores, não produzem o suficiente. Eu digo, gente, lugar de calor é difícil trabalhar, todo mundo quer ficar na praia. Eu penso, né? América é hemisfério norte, tudo que tem do hemisfério norte do Equador para cima produz muito mais do que o que tem do Equador para baixo. Menos as colônias inglesas. Porque na Austrália, na Nova Zelândia a cultura é bem diferente da África e da América do Sul. Mas os países ali em torno do Mediterrâneo que estão no hemisfério norte são um pouquinho diferentes dos mais nórdicos. Eu me lembro sempre de um professor meu da faculdade de teologia, ele dava a história das civilizações. E ele sempre falava, a civilização que precisa lutar para sobreviver, ela tem mais resiliência, ela inventa mais, ela cria mais, porque ela precisa daquilo para sobreviver. Se ela não caçar, ela não come. Se ela não se abrigar no inverno, ela não sobrevive ao frio. Se ela não plantar naquele pouco tempo de verão, ela não tem como sobreviver ao inverno. Em contraposição, aqui no Sul, aqui no Brasil, você cospa e cresce alguma coisa. e não é planta de cuspe. É planta boa, tem pé de tudo, tem peixe a rodo, é tudo fácil, só falta pular dentro da canoa. Nós temos uma facilidade nos climas mais quentes que nos climas mais frios a pessoa não tem opção. Ou ela faz e ela é disciplinada para a sobrevivência ou ela deixa de existir. Isso faz toda a diferença. e os países mais ao sul na Europa, Itália, Grécia, Espanha, são países que cambaleiam, meio que correm atrás do prejuízo, enquanto os outros países estão um pouco mais na frente em todas as áreas, especialmente econômicas. Novo líder russo será descendente de persas. Essa é interessante. novo líder russo descendente de persas. Eu não sei qual é a ascendência do Putin, mas não tem cara de ser persa, mas não sei. O rei do norte e o Gog Magog também. Não só o rei do norte, mas o da ruta é invadir as conquistas nossas? Sim, pode. Pode, por ser persas e turcos serem opositores, se bem que se a gente jogar para o Irã hoje, a gente pode ser que seja persa mesmo, porque ainda tem persas, eu acho. Os iranianos são de raiz persa. Não, a Constantinopla, o Istambul, Constantinopla é o lugar da invasão, da aproximação, eu acho, a não ser que ele estivesse falando só da capital se referindo a qualquer lugar na Turquia. Não pensei nisso, mas pode ser que sim, por que não? Boa, mais um leque para se abrir aí. Novo Império Russo intentará controlar o Mar Negro e Mar Mediterrâneo. Agora nós temos uma junção de arrepiar de uma profecia lá de mil anos antes para uma profecia nos nossos dias. Novo líder russo fará aliança com países, perdão, faltou uma letra aí, países árabes. Tem já, vai voltar a ser, mas ela vai conseguir juntar os outros países? Puxa, não consigo nem imaginar, mas eu também não consegui imaginar o Covid, também não consegui imaginar a Crimeia, a Ucrânia, então, está fácil. da Rússia. Doutrinação islâmica ensinada nas escolas públicas e no resto do texto, me lembro, dizia assim, que os cristãos, nos Estados Unidos, eu acho, os cristãos não vão poder orar, mas isso pode ser que seja a Europa também, porque eu estou nas internacionais. Os cristãos não vão poder orar, mas os muçulmanos vão poder orar. Então, vai ter uma discriminação ao contrário, contra os cristãos e a favor do islamismo. E, em relação a, e quando ele escreveu isso, não tinha a imigração islâmica que aconteceu nessa última década. não sei se já deu décadas, eu estou pensando em uma década, dos refugiados da Síria, os refugiados de todas as guerras que têm acontecido agora no Oriente Médio. Não tinha esse fluxo enorme de imigrantes onde o estupro, acho que na Suécia, aumentou absurdamente, porque a mulher ocidental, e isso é um fato, lá no Oriente Médio, eu vejo isso, porque quando eu estou em Israel, eu passo por isso, eu vejo como os homens muçulmanos me olham. Eles olham para a ocidental como se ela fosse prostituta. Se ela não estiver vestida com o padrão islâmico, ela automaticamente pode ir fazer o que você quiser com ela. E tem algumas nações que conseguem controlar isso bem, por exemplo, lá em Israel, isso é bem controlado. Você tem de tudo que você pode imaginar, mas a cadeia funciona, o exército funciona e tudo mais. é um lugar pequeno. Agora, nas nações grandes da Europa, com grandes... É um território grande para se policiar, com um influxo muito grande de imigrantes, de repente, eu não sei se... Não deu tempo deles conseguirem doutrinar ou ensinar, educar. E se o povo vem e você fala pode viver a sua religião aqui quanto você quiser, eles mais do que ninguém vão falar ok, valeu, vem cá. Porque faz parte da cultura e da religião deles. não é na Holanda? Nicarágua, está proibido orar e ler a Bíblia? Orar e ler a Bíblia. Rádios. Aí teve uma outra, acho que na Europa que eu ouvi falar também. Está chegando, aos pouquinhos está chegando. Quando a gente for ver, vai estar no de repente chegou. Porque parece que vem devagarinho, mas de repente... Muito bem, essas são as profecias do John Paul Jackson. Vou encorajar vocês a procurarem ele na internet para verem se tem mais alguma coisa além do que eu mostrei aqui. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Ah, não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então! Até lá! Salão, salão! E aí Obrigado.